O banner do Gohan, mas eu já tenho o Gohan. Não quero saber do banner do Gohan. Piu, piu, piu! Não quero cópias, eu não quero ter que pagar por elas. Se o jogo me der de graça, é claro que eu quero. E aí Pedro Firmo, boa noite querido. É por isso que eles estão aumentando, né? Agora cada dia é uma marca a mais pra você ficar GM. Então se você pegou GM com 20 marcas, amanhã se tu não tiver com 21, tu perde o elo. Ah, beleza, peguei 21. No dia seguinte, se tu não tiver com 22, tu perde o elo. E assim vai. Oi Lulu, não, não, eu tô aqui levando bala, mas fica tranquila. Isso, boa! Bate no wave, desgraça. Cadê a Lulu? Tá por aí, né? Passando, olhando pra natureza. Beleza. Ele pegou meu farm pra enviar no cu. A Lux tá de relicário. Meu Deus do céu. Mano, como é que tu toma first com o Yasu de Camille, velho? Que fiasco. Quarenta pontos, sim. Quarenta pontos por um tempo você tá tranquilo. Eu não sei até quanto que vai, né? Vai parar em algum lugar ou isso aí vai até o infinito galém? Não sei, tá ligado? Que belo dia, perma caçada. Hum. Hum. Meu Deus do céu. Rebarquendo. Só que agora eu não estou mais. ele entrou na nossa Django você não é nada os monstros estão por toda parte se aproveite da fraqueza dos seus inimigos são os mestres, mestres, gemes o pessoal tem mais ou menos o mesmo nível em geral é igual aquela cerveja abaixo de zero conhece a subzero vamos resetar minha filha tá na hora oh yeah tô upgradeado a lux bem passiva o que é bom pra mim eu não quero trocação eu tô de kaiza preciso de tempo pra crescer preciso de tempo pra crescer então eu não quero saber de trocar ainda mais que o MF que é uma DC que tem muito dano bruto o MF é 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 eu Sai seu caranguejo, mutante. Quase que a gente morreu, mas não morreu. Fechar chuva de paniquetes e depois já vou fazer runa. Eu gosto quando chove em paniquetes. Sério minha filha, você acha que eu não vi você usando sua ult ali? Foi com escudo e tudo. Ela cair daqui de perto aberto, ai meu deus. Pena que eu não vou conseguir levar isso aqui. Seria muito bom. Ou será que eu vou? MF foi mid e me entregou a torre. MF do céu, que gameplay é essa? Se eu estou casado, não. Eu só namoro. Eu não coloco skin para resgatar na loja. Eu estou cagando dinheiro agora? Sabia? Eu estou cagando dinheiro agora. Eu estou cagando dinheiro agora. Eu estou cagando dinheiro agora. Tô quase fechando o orro, não? Dois, dá um malinho! Eu não sei o que é isso. Barulho de Rafael! Barulho de Ryan! Como é que tá? Tá, cadê a bot? Opa, lá! Tem gente aqui, hein? Não vou passar dessa linha, não. Ai, sério? Ah! Caralho! Nossa! Mais moeiro, menino, rapaz! Caralho! Atrasado, né minha filha? Se tivesse me ultado ali no meio, eu virava nos cara. Oi, Natanzinho, tudo bom? Caralho! Aula de Kaiser! O que que você não sabe, meu querido? Primeira coisa mais importante quando você tá na linha é fechar logo duas gpc pra tu upar a tua A. Preferencialmente antes do primeiro dragão. Porque aumenta muito o dano da chuva ecateando, tá? Eu acho que isso é a coisa mais importante. Depois disso, cara, ela é com um ADC qualquer. A C aumenta a tua velocidade de ataque, depois que tu upa ela, ela fica invisível. A B, você marca o seu alvo pra conseguir ultar ele. Ó, vou marcar um alvo. Ou não, né? Vou só jogar a minha magia. Cara, a ult da Lilia tá me fudendo de uma maneira. Ai, caralho! E aí, Geconi! Boa noite, querido! Beleza! Pegue o caralho, Darkal! Ah, entregou o nosso drag nessa luta aí. Ah, é, entregou o nosso drag nessa luta aí. Tchau, pode dar çıkar no boundaries. Um, peito! Hum, eu decido quando eu não resisto para tu. Vem pra nós, vem pra nós. E olha, dava para fechar aquela menina ali Pessoa sai do mid com wave lá para se dar o trabalho de roubar meu farm Vai entender Eita, nóis Dando B na ward, né do Domon Não, não, não Nossa Ainda bem que eu flechei para o lado certo Por que eu voltei, eu sou burro também Ah, eu sei como é, cuca Vai morrer para esse cara com zero de vida, KZ? É difícil porque meu time está meio cansado aí, né? O pessoal se dispersa com muita facilidade Tem algum campeão que alguém pega no teu time já sabe que a derrota acerta, porra Lógico que sei Timo Meu Deus do céu, Lilia Me bufa, desgraçada Quase que eu mato ele Corre, minha querida Vamos perguntar, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô de quarta escudo Tô de quarta escudo Caralho Caralho, olha esse Tendo perseguido dentro da minha própria jungle Caralho Deu uma leve passada de roda aqui, né? Eu preciso de base pra pegar meu burro. E agora? Fecha coro de ar? Não, 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 não. Olha a play da nossa amiga, hein? Ih, Luluzinho. Voltei mais forte do que quando parti. Ah, isso aqui não faz parte. Uh, caralho. O primeiro é errado. Ok. 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 Que belo dia pra uma caçada. É incrível mesmo. Ok. 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 Um jumento. Pra você tirar o blue de quem usa mana é incrível. Malucos sem noção do caralho. Eu não vou aí lutar em um lugar que não faz o menor sentido, mas se eles estenderem, seriam muito obrigados a fechar os caras. Voltem mais forte do que quando batem. Puxa essa merda aí, vamos fazer meu filho. Meu filho, olha o meu dano meu filho, a gente racha esse bicho, é só punir. Eu ainda cometei mais um item que eu não queria. Agora ela fechou a build com um TP. Catarina de TP. Vocês já viram Catarina de TP? Eu nunca tinha visto. Onde é que ela foi? ela tava aqui vale de você me ajudá-lo Ah, isso é uma morra, socorro, Jesus Nossa tomei dano em, e ai Lucas tudo bom querido, não entendi porque não trouxeram mid mas a Catarina deveria estar ocupada fazendo blue Essa que já, já ta dificil hein Mas já era isso Ando embora Os mirados eliminam em toda parte Perigo ou não Meu que Catarina ruim bicho Gostei daqui, talvez eu fique Não gosto de fome Ai sério que eu não peguei Ai sério que eu não peguei Pô eu ia roubar na humilde Aí Ai eu tomei um teca ali que foi ardido hein E ai Ok Dali, dali, dali. E aí, Adson Xavier, boa noite, querido. Vitória. Tudo bem? Tchau, tchau.